Olá, quarto setoriano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao CRI Comigo, a série aqui do canal onde a gente constrói uma história juntos. Esse daqui é o episódio 6, e apesar de eu querer que esse episódio seja sobre o segundo ato completo, eu simplesmente passar pra vocês as ideias, eu estou com um bloqueio criativo. Os detalhes, né? A gente saindo da visão macro e entrando na visão micro, eu comecei a me embolar nisso daqui. Sinto que precisa de mais inimigos, sabe? Precisam de mais desafios. E uma coisa que eu quero falar com vocês, antes da gente realmente se aprofundar aqui nessas coisas de eu tentar escrever junto com vocês, eu não sei o que vai sair, é... Saiu um vídeo aqui no canal, na semana passada, em que a gente viu uma questão de como organizar as ideias das histórias. Então muitas pessoas me perguntaram, ah, de onde você tirou esses itens, né? Reorganização, debate, auxílio, como eu sei como colocar cada uma dessas coisas? E nesse vídeo eu expliquei, basicamente, que existem estruturas pré-definidas que você pode utilizar como base. Então eu vou dar simplesmente uma passada rápida aqui, explicando pra vocês o que eu pensei na hora de montar cada uma desses momentos da história, que são os bits. Então se ficar qualquer dúvida, vocês me avisem aqui. Mas pra você entender isso melhor, se você quiser se aprofundar nesse assunto, quiser entender realmente de bits, cena, sequência, ato, como que se estrutura um storytelling, a gente ainda tá com desconto no Workshop de Storytelling, que é um curso prático pra você fazer em 3 horas de duração, né? São 3 horas de vídeo. Então você pode acessar, receber esse cupom de 15%, é só colocar CRI comigo, tudo junto, letras maiúsculas no final da sua compra, você vai aproveitar esses 15%. Quem tá acompanhando essa série já viu eu falando sobre isso, fazendo esse merchan várias vezes. Mas realmente eu acho que é uma coisa que pode ajudar quem tem dificuldade nesse processo, porque eu explico como funcionam essas estruturas. Mas vamos dar uma visualizada aqui no que eu fiz durante esse projeto. O primeiro bit que a gente seleciona, pelo menos até aqui, ó, no auxílio, é o que a gente chama de primeiro ato, que são os momentos de apresentações da história. E aí depois a gente vai ter o segundo ato, que são os momentos de desenvolvimento de ação. E no final a gente tem o terceiro ato, que são os momentos de resolução da história, fechar todas as coisas que ficaram em aberto. Basicamente isso. E aí quais foram os bits que eu selecionei e por que eu selecionei eles? Basicamente o que a gente consegue ver é que eu fiz uma mistura de várias estruturas. A gente tem bits da Jornada do Herói, da Promessa da Virgem, e do Bit Sheet do Blake Snyder. Essas são as grandes estruturas mais comuns que você vai encontrar aí pela internet. Então eu vou passar rapidinho por cima de cada um deles. O mundo comum é quando você apresenta as coisas do mundo daquele personagem, pra depois, no Incidente Incitante, você quebrar a normalidade. Então você apresenta a normalidade, quebra a normalidade. Aqui no Incidente Incitante, que também é chamado de Chamada Aventura, é na Jornada do Herói, eu acrescentei o preço da conformidade, que é um bit da Promessa da Virgem. E esse bit fala que o público é o momento que você apresenta pro público o que aquelas pessoas estão abrindo mão. É o preço da conformidade, o preço que você tá pagando por estar em conformidade. Na nossa história isso se encaixou perfeitamente, porque eles estão abrindo mão do conforto, do bem-estar, da saúde, pra poder seguir aquele padrão de utilizar combustíveis fósseis. Então ficou muito bom pra essa história. Logo em seguida a gente tem o debate, que é comum a várias estruturas, tanto Jornada do Herói, Promessa da Virgem, só que de nomes diferentes. E é o momento que a pessoa se pergunta, né? Ai, será que eu devo seguir isso que foi criado no Incidente Incitante? Será que eu devo seguir essa ideia? Será que eu devo buscar esse conflito? E aí a gente tem o auxílio, que também é chamado de Encontro com o Mentor na Jornada do Herói. Então a gente tem esse momento em comum. A trilha de obstáculos é aquela coisa comum que a gente já conhece de montanha-russa de emoções, de aliados e inimigos acontecendo. E o Midpoint, esse sim, é uma estrutura, um bit, da estrutura do beat sheet do Blake Snyder. O Blake Snyder é um escritor que montou essa estrutura mais comum pra cinema. E o Midpoint é aquele momento da história que o protagonista vai chegar, tentou várias vezes fazer o que ele queria, e ele percebe, meu Deus, eu estava tentando fazer a coisa da forma errada esse tempo inteiro. Então eu preciso mudar de estratégia. Então o Midpoint é esse momento, que alguma coisa vai provocar o protagonista a mudar a estratégia. E na nossa história se encaixou perfeitamente aqui, porque a Sol estava tentando fazer aquela coisa do bairro autossustentável até o momento do Midpoint que eles encontram o petróleo. Então ela vai ter que mudar o seu objetivo, mudar a sua estratégia, porque as coisas estão mudando, certo? Em seguida eu mudei um pouco, eu acrescentei o debate novamente, junto com uma aprovação. O debate normalmente só acontece uma vez na história. Mas aqui eu coloquei porque aprovação é aquele momento da grande batalha, de você conseguir ou não conseguir o que você queria. E eu acredito que a aprovação nessa história, como é uma história mais introspectiva, de debate mais psicológico, é uma aprovação de debate, uma aprovação de comunicação. Então por isso que eu achei que ficou interessante dessa forma. Em seguida eu peguei alguns pontos da estrutura da promessa da Virgem, que é o reino em caos e a reorganização. E o reino em caos é aquele momento da história em que a protagonista é descoberta, o seu segredo é revelado. Aqui a gente não tem necessariamente isso, mas a gente tem o reino em caos, que é o momento que depois que encontra o petróleo, tudo vai se bagunçar e vai entrar no caos. Então, reino em caos, encaixou muito bem. Tudo está perdido, porque provavelmente vai cair para baixo, o ponto baixo também é um ponto comum lá do Blake Snyder. Depois temos a reorganização, que é o que o nome diz, que é quando tudo se reorganiza, e temos a recompensa. Então, resumidamente, para a gente não enrolar muito nesse pedaço, percebam como eu peguei coisas da Jornada do Herói, da Promessa da Virgem, do Blake Snyder, e a gente foi juntando de acordo com a história. Então, o que vocês podem pegar disso é, é importante a gente estudar as estruturas, nem que sejam as mais comuns. Porque assim, conforme a gente vai montando a história, eu sei, ó, não tem nada escrito aqui, mas eu sei que depois que encontra um petróleo, eu quero que tenha um ponto baixo na história, que a história vá lá para baixo. E eu sei que eu posso chamar de ponto baixo por causa do nome do bit. Depois eu sei que eu quero reorganizar as coisas, então eu posso chamar de reorganização. Assim como eu fiz aqui no começo, que eu entendi, é o preço da conformidade, porque eu já conheço essa estrutura. Então, a única forma que a gente tem para poder aprender isso realmente é estudando essas estruturas. Certo? Se ficou qualquer dúvida, me avisa aqui embaixo, porque agora a gente vai ver realmente essas coisas que eu já escrevi. Terminei de escrever aqui algumas coisas, mas não sei se vai sair alguma coisa muito interessante nesse episódio. Vamos lá. Só para relembrar, no incidente incitante aqui, a Sol passeou pelo bairro, viu todos os problemas e falou a gente precisa fazer alguma coisa quanto a isso. O que? Ela não sabe. No debate, ela já tinha uma entrevista de emprego marcada, porque o objetivo dela era sair do bairro, mas agora talvez ela esteja meio em dúvida se ela vai sair, se não vai. Então ela vai nessa entrevista de emprego, eu até anotei aqui, cadê? Eu não sei se eu já tinha falado isso com vocês. Sol vai à entrevista de emprego na cidade e a recrutadora menciona todos os benefícios que ela teria, incluindo moradia paga. Porém, o trabalho é linha de produção. Ela seria uma das coordenadoras de uma cadeia gigantesca da produção robótica. Parte do discurso dessa recrutadora é você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Nossos robôs funcionam como companhia para idosos, limpam a casa e ainda mandam notificações de hora em hora de como os idosos estão. Seus pais moram sozinhos? Essa conversa vai ser basicamente para poder abrir aquela ideia da Sol de gente, esses robôs vão fazer coisas que eu posso fazer, sabe? Dela ter esse pensamento. Meus pais não vão ser jovens, tipo, estar aqui o tempo inteiro. Então eu preciso estar junto com eles se eu posso estar junto com eles. A entrevista termina com eu já vou adiantar que o seu currículo é o melhor que vimos até agora. Não quero prometer nada, mas o setor se interessou no seu perfil. De qualquer forma, vou deixar as meninas do RH fazer as coisas lá e tudo mais, blá, blá, blá. Então aqui, meio que a Sol já percebe que ela vai ter a oportunidade de entrar nesse emprego, vai ganhar bem, vai estar com tudo pago, aquelas coisas todas. Mas, e o bairro? Ela vai abrir mão daquilo, da vida dos pais dela, do bem-estar de toda uma comunidade? Vai ser aquela coisa bem de questionamento mesmo. No debate, depois dessa entrevista de emprego que ela vai estar na cidade grande, eu pensei dela já encontrar alguns amigos dela. Eu coloquei aqui gestor de marketing, psicólogo, mas pode ser outra coisa, não tem importância. E eles conversam sobre essa situação e uma das coisas que a Sol fala foi o que a gente viu no último episódio, de que as pessoas mais simples lá da comunidade não conseguem vender como grandes empresas. São produtores rurais e independentes ali, não é aquela coisa de alta, de grande escala. Então eles não têm como ir para feiras na grande cidade. E poucas pessoas têm ido até a feira no bairro, que é um bairro rural. As pessoas compram lá dos mercados na cidade grande. Ignora essa questão da cooperativa por enquanto, tá? E aí um dos amigos da Sol vai falar o seguinte, se as pessoas não vão à feira, leve a feira até as pessoas. Surge então o auxílio, que é quando ela vai conversar com os pais dela. Os pais dela apresentam o problema, que é o quê? Se você tem pessoas que produzem ovos ali na cidade, tipo os batistas produzem ovos, e os pais da Sol também. Na hora de vender, você vai vender melhor qual ovo. Ou você vai deixar a pessoa escolher e vai ser solto ao destino. Ou todos que comprarem ovos vão dividir esses lucros igual entre as pessoas. Como que vai funcionar isso? Então essa ideia desse problema de como seria feito, é aqui que surge a ideia da cooperativa. A cooperativa, eu até abri aqui a Wikipédia, para a gente poder dar uma olhada. Mas, ó, cooperativismo é a doutrina que preconiza a colaboração e associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns em suas atividades econômicas. Então as pessoas se associam, por exemplo, todo mundo que produz ovo, todo mundo que produz produto agrícola ali, eles entram, criam uma empresa juntos, e eles vão dividir o lucro. Então ao invés de, ai, vendeu só o ovo da Chácara X e não vendeu o ovo dos batistas, na verdade, vão entrar em comum acordo que o lucro dessa empresa vai ser dividido entre todo mundo. Só que aí vai ter um monte de questão também, que aí pode gerar problema com as pessoas. Vou até anotar isso aqui. De, por exemplo, nossa, mas os batistas só vendem ovos. Eu tô vendendo fruta, ovo, legume, mel, não sei mais o que, e eu vou receber a mesma coisa que eles? Então, sabe aquela coisa dos egos e tudo mais? Também vai ter essa discussão. Só que aí, eu comecei a ficar assim, gente, essa história tá sendo só embate psicológico, só embate mental. Precisa de mais ação, acredito eu. Então, quando as pessoas decidem, ok, vamos começar a vender e vamos ver como vai ser. A Sol começa as vendas lá na cidade grande, então ela vai montar uma, é, o carro do pai dela, que é uma carroça, não é carroça, esqueci o nome, caminhonete, gente, que é uma caminhonete, ela vai meio que adaptar pra poder conseguir levar e montar uma feira. Inclusive, isso é baseado numa coisa que tem aqui em Sorocaba, na minha cidade onde eu moro, que de noite aparece uma caminhonete, não sei se é uma caminhonete, é um carro que puxa uma carroça. E ela é toda cheia de luz LED, azul, verde, vermelho, eu fico piscando de noite e o cara passa de noite nas ruas dos bairros vendendo feira. E eu acho isso maravilhoso porque eu nunca tinha visto isso na vida, eu achei maravilhoso. Então eu pensei dela fazer algo parecido com isso, montar uma feira ambulante, sabe, que ela carrega e leva os produtos e começa a vender na cidade grande, só que aí surge um inimigo que é na trilha de obstáculos porque eu sinto que precisa de mais conflito de ação. E eu vou aprofundar isso daqui depois, talvez não nesse episódio porque já tá longo, acredito eu, porque eu falei pra caramba, mas talvez no próximo. Mas vamos lá, surge um inimigo. Por causa dos baixos custos de produção, né, lá dos produtores rurais, os itens da feira ambulante são muito mais baratos do que o de empresas da cidade grande. E isso atrai a atenção de um dono de uma rede de supermercados. Então, eles começam a ter alguns embates, esse dono da rede, a Sol inclusive tenta negociar com ele, falar, se você tá incomodado com a feira ambulante, eu posso vender os produtos lá da comunidade para você e você vende no seu mercado, mas ele não quer porque ele já tem uma produção própria. Então, o cara tem muita influência política também dentro da cidade e ele consegue proibir esse tipo de venda ali naquele lugar. Então, a Sol é proibida de vender. Solução. E aí, eu tô pensando em como isso daqui pode ser interessante pra história. ou ela vai começar a vender em bairros residenciais mais afastados, indo direto até as pessoas, ou, que talvez seja mais interessante pra história, ela começar a vender de madrugada. Eu coloquei aqui a lei seca dos Estados Unidos como referência porque na época que não podia vender bebida alcoólica nos Estados Unidos, tinham aqueles bares que vendiam na... como é que fala? Ah, escondido, oculto, esqueci a palavra, mas enfim. Que vendiam ali sem as pessoas saberem. então eu pensei dela vender de madrugada, ela virar a feira da madrugada, sabe? Um negócio assim de criar uma estética igual esse carro que tem luz LED e tudo mais. Talvez não com luz LED pra ela não chamar tanta atenção, mas enfim. Talvez vender um negócio desse e ficar um bom tempo pra ela comprar mais equipamentos pro bairro. Então ela vai conseguindo atualizar o bairro de pouco em pouco. Tá parecendo até um jogo, né? Você faz um desafio, atualiza um negócio. Faz outro desafio, atualiza outro. Aqui no final, o nosso objetivo é chegar em construir poços artesianos. Por quê? Porque vai ser o objetivo final, a coisa mais cara provavelmente de fazer lá no bairro e quando ela chegar nisso, chegamos no midpoint. Ao produzirem poços artesianos, eles encontram petróleo. E aí, é aquela coisa que eu vou deixar pra ver no próximo episódio, talvez, porque eu quero focar mais nessa trilha de obstáculos e começar a criar a ação mesmo. Eu acho que esse mercado pode ver que tá tendo problema e tentar começar a comprar as terras. Ah, isso é legal. Me dá uma pausa aí que eu vou anotar. O que eu anotei, então? Que o dono do mercado descobre que ela tá fazendo essas vendas de madrugada e decide acabar com o mal pela raiz, porque já viu que não adianta ficar tentando proibir ela. Então, ele começa a fazer ofertas pros moradores do bairro pra comprar suas terras. E algumas pessoas vendem, decidem fazer essa venda. Uma dessas pessoas vão ser os batistas, que vão ser aquele casal de idosos e tudo mais que a gente viu lá no episódio dos personagens e que vão ter sido os primeiros a apoiar a ideia do cooperativismo. Isso daqui vai ser um baque muito grande porque é aquela coisa, quando a pessoa tá passando necessidade, não é um objetivo maior de altruísmo que vai manter ela seguindo uma coisa. É ela se proteger. Então, quando eles recebem uma oferta na terra deles e a família deles tá morando lá na cidade e tudo mais, eles aceitam. A segunda coisa que eu acho que pode acontecer é que o dono do mercado decide fazer uma parceria com a tia da Sol, que é aquela que tem as grandes terras e produções, pro mercado, fazendo a cooperativa perder seu maior aliado, que é um dos grandes produtores ali. Então, vai dar uma baqueada bem grande ali na cooperativa, vão ser pouquíssimas pessoas que vão estar fazendo as coisas. E uma coisa que pode acontecer aqui também é que agora que o dono do mercado tem algumas terras lá, ele pode decidir morar lá dentro ou, sabe, visitar final de semana essas coisas, ele vai estar por ali pela comunidade. Então, ele vai estar de olho no que está acontecendo e isso pode ser interessante pra gente, pra acontecer mais coisas. Quero explicar pra vocês uma coisa que eu pensei. E aí, eu quero saber o que vocês acham pra gente finalizar esse vídeo agora, porque eu acho que já falei pra caramba e não... Tô travado. Tô travado, então depois eu vou ter que sentar, meditar, ouvir uma musiquinha, pensar na situação pra ver se vai. O que que eu pensei? Aí, eles encontram um petróleo, né, quando estão fazendo postos artesianos. aí rola todo aquele debate, aquela coisa, tal, 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 tal. E o que que a Sol vai descobrir lá na frente? Primeira coisa, ela vai achar que quem avisou as autoridades sobre o petróleo, ou foi a tia dela, ou foi esse cara do mercado, ou foi o padre Belmiro que não tá gostando de toda aquela movimentação, ela vai achar que foi essas pessoas. Mas aí, ela descobre que foi o pai dela que avisou as autoridades sobre o petróleo. E aí, eles têm uma discussão e o que o pai dela vai falar é uma coisa interessante de ser colocada na história. Ele fala o seguinte, o que você tá tentando fazer é mudar a cultura dessas pessoas. E pra isso, não importa quanta influência você tenha, porque no fim, elas vão ter que querer fazer essas coisas também, que foi o que aconteceu com os batistas. Eles saíram daqui porque no fim, eles não queriam isso, eles só queriam estar bem. Então, a única forma das pessoas saírem das suas zonas de conforto é criar desconforto dentro desse ambiente. Só quando você tem esse desconforto internamente e externamente que vai ser capaz de mudar a direção das pessoas. Então, basicamente, o pai dela tá tentando falar de alguma forma de que as pessoas ficam nas suas zonas de conforto. E se você não criar desconforto nelas, elas nunca vão sair desse lugar. Então, é uma coisa mais radical. A Solange não necessariamente concorda com ele, mas ela entende o que ele quis dizer. Porque a partir do momento que rola esse negócio do petróleo e tudo mais, que as pessoas têm risco de perder suas casas ali pra extração, elas começam a falar não, a gente quer ajudar, proteger o bairro, queremos entrar na cooperativa, sabe essa coisa? Porque aí, a água começa a bater na bunda. É literalmente isso. Então, ele foi um tanto quanto extremista, mas a Solange entende o ponto de vista dele. E aí, a gente vai entrar no ponto baixo, que é quando as autoridades começam a fazer toda aquela movimentação na comunidade. E eu estou pensando em uma coisa. Uma coisa sobre o Brasil é o seguinte, se você descobrir petróleo, se você descobrir essas coisas de recursos naturais no território brasileiro, o dono desse recurso é a União, é o governo, é o país. O Brasil é dono desse petróleo, mesmo que esteja na sua terra. Você vai receber uma parte do lucro pela extração, vai receber uma compensação se você tiver que se mudar daquele lugar. Então, vai ter todo um negócio. Mas, o dono é o Brasil, certo? Então, temos duas opções aqui. A primeira delas que eu pensei foi o pai dela avisou as autoridades de ter encontrado petróleo para movimentar todas as pessoas, mas era falso. Não tinha petróleo. Ele criou essa coisa, talvez ele tenha jogado gordura com corante dentro de um poço artesiano para alguém achar que era, ou ele, sei lá, ele deu um jeito para poder fingir que era petróleo, sabe? e as pessoas que são ignorantes no assunto, não conhecem, acreditaram e já as autoridades só vão descobrir isso quando começarem realmente a investigar. Essa é uma primeira opção. A segunda opção é realmente ter petróleo e aí, dentro dessa opção, temos dois caminhos também. Ou vai ter petróleo e aí vai começar a extração em uma parte da comunidade, pessoas vão ter que sair das suas casas, vai ter todo aquele bafafá e aí é uma coisa que realmente tem que pensar porque o reino em caos é o reino em caos, né? Essa etapa, o reino vai estar em caos. Ou, quando eles forem averiguar a quantidade de petróleo e tudo mais, descobrirem, sei lá, não sei nem se é possível, tem que pesquisar, mas é, vamos ver, que era apenas um bolsão de petróleo, sabe? Que era muito limitado e não valeria o custo de instalar um lugar de extração de petróleo por conta da quantidade que tinha ali. Então, por mais que tivesse petróleo, não valeria a pena e eles não iriam querer, sabe? Um negócio desse. Talvez, mas não sei se isso seria possível também, não sei, teria que pesquisar. Então, eu tô travado nesse ponto. Eu sinto que falta ação, que falta aquele embate, mas talvez eu sinta que falta ação porque a gente ainda não aprofundou realmente nos personagens fazendo coisas. Porque essa história é muito do blá blá blá. Então, eu não quero que ela seja muito longa, quero tentar fazer ela ter umas 120 páginas no máximo pra também não ser muito enrolada. Porque ela vai ser muito de blá blá blá. Então, é isso, gente. Chega de falar por hoje. Eu tô bem, assim, caótico. Talvez eu tenha que parar um momento no próximo episódio e entrar no Pinterest de novo, pegar algumas novas ideias, buscar inspiração de outros caos. A gente precisa de coisas caóticas acontecendo. Ou, simplesmente, começar a desenvolver a parte micro, de diálogos, de sequências, pra ver como vai ser. Talvez a gente já tenha base suficiente pra fazer tudo isso acontecer. Mas, a história ficou assim. Eu acredito que a gente consegue enxergar o começo, o meio e o final dela mais ou menos agora. E agora é só enfiar os detalhes. Certo? Então, se alguém tiver uma ideia, tiver sugestão, coloca aqui nos comentários. Me desculpa desse vídeo ter sido tão caótico assim, mas a parte de escrita sempre tem isso. Eu espero que vocês tenham gostado. quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!